O que nós nos deparamos com essa nomeação, a nomeação de um homem que tem uma qualificação na gestão inexistente, que tem uma qualificação pífia na academia, que sempre foi reconhecido, ou seja, até se declarou publicamente na década de 90 em jornais, na grande mídia, contrário à reforma, ao projeto da reforma psiquiátrica, esse homem, ao assumir essa coordenação, ele trouxe, de certo modo, ele trouxe de novo o afã da luta pela resistência, um afã histórico porque se remete ao mesmo movimento, a um movimento semelhante em intensidade da década de 70. E os riscos, porque ele representa a defesa do modelo hospitalocêntrico, a defesa dos manicômios, e dentro da estrutura do próprio Ministério da Saúde, não se coloca apenas o Valências, vem se construindo toda uma estrutura hierárquica de pessoas em cargos estratégicos, cuja defesa se reporta à defesa do setor privado. Então eu acho que esse retrocesso para a reforma psiquiátrica, é para além disso, é a possibilidade de um retrocesso do próprio Sistema Único de Saúde, da garantia de um sistema universal e público.